Pode cruzar, preferiu o toque para o Romarinho, aí faz o pivô, conseguiu o passe, bom passe, vai pintar o gol! Gol do ABC! Rafinha, camisa número 11, abre o placar aos 9 minutos de jogo. Faz a festa, torcida alvinegra no frasqueirão! A bola foi trabalhada no meio de campo pelo Romarinho, tá aí a festa dos jogadores do ABC. O Romarinho fez um pivô ali, mesmo sendo pequeno, de costas para a defesa, conseguiu o passe. E me pareceu na mesma linha, e o Rafinha colocou para o fundo das redes, a de Marcílio melhor para o Valber. Aí tentativa de tabela, entrou na área, olha o cruzamento, tira da defesa, ainda o América Mineiro no ataque! E tá marcada a infração dentro da área, era lance de perigo para a equipe mineira. Aí o Ronaldo, bom passe para o Rafinha, tá livre aqui para criar o contra-ataque. Agora são 3 contra 2, aí o Rafinha, Ronaldo Mendes vai aparecer pela esquerda. Rafinha corta para o meio, fez o passe na direita, e o Romarinho tá com a bola. Invadiu a área, Romarinho chutou cruzado. O João Ricardo joga para a linha de fundo, é escanteio. Rafael Miranda fez a aproximação, conseguiu um ótimo passe para o Erivelton, fez o corte! Gol do ABC! Erivelton faz a festa da torcida no Frasqueirão! O ABC tem 2! O América Mineiro tem 0! A jogada do Romarinho conseguiu um excelente passe! E de bico, o Erivelton tirou o João Ricardo da jogada, ampliou um placar para o ABC, que agora abre uma boa vantagem no primeiro tempo. 2 a 0, Marcelo Cavalcante, e uma jogada de garotos. Dois garotos das categorias de base do ABC, o Romarinho e o Erivelton. É com a abrança que o Mancini já fez, a bola para dentro da área, cabeceou livre! Gol do América Mineiro! Alisson Camisa, número 4, subiu entre os defensores do ABC, cabeceou no ângulo e diminuiu o placar no Frasqueirão. Agora o ABC tem 2, o América Mineiro tem 1! Alisson diminui de cabeça! Aberto o Rafinha! Aí o Rafinha vai cruzar de primeira, cruzamento, entrou o Bismarck! A bola sobrou dentro da área e o Rafinha não chegou para complementar a jogada! De ataque o América Mineiro! O Braia conseguiu um bom passe na direita, o Valber cruzou de primeira, a bola dentro da área! Gol do América Mineiro! Mancini! O experiente Mancini, camisa número 10, apareceu dentro da área, tocou de primeira, sem chances para o goleiro Saulo! O América Mineiro empata no Frasqueirão e o Bismarck põe velocidade, vai pintar um chute, chute perigoso! Passa muito perto do gol do João Ricardo! Que chute do Bismarck, arriscou de longe! Quase, quase o terceiro gol do ABC, tá aí o replay, a bola passou muito! Como diria um famoso narrador, passou tirando tinta da trave, mas tem a chance de fazer o terceiro! O passe foi bom, o Bismarck tá livre, driblou o João Ricardo, tocou pra dentro da área! Em cima da linha! O André coloca pra linha de fundo e evita o terceiro gol do ABC! Tá aí o replay da jogada, o Bismarck entrou livre e o ABC já tá buscando outra jogada de ataque! Foi o Chiclete que caiu dentro da área e passou o Valber agora igual uma bala, o Richardson com a bola dentro da área! Travou ali o Bahia, vai pintar o chute, na trave! Ainda o América Mineiro, o Bryan chuta pra fora! O jogo ganha emoção! O Richardson ficou com a bola, cofintou os dois jogadores, mandou no travessão, ou melhor, na trave direita! E o Bryan chutou ali de três dedos! Aí o Bismarck tem a possibilidade do chute, chutou! O João Ricardo defendeu, ainda o ABC com a bola! E ela fica na esquerda aqui com o Bryan! O Bahia esticou lá na esquerda, tá livre! Não tem impedimento! Partiu, vai pintar o chute! A bola pega na mão e é pênalti! É pênalti a favor do ABC! A bola foi esticada na esquerda para o Ednei! Ele chutou para dentro da área! A bola pegou no braço do defensor, do André! E aí, Marcelo Cavalcante! Não tem como não marcar pênalti, né? O zagueiro do América abriu o braço! Na minha ótica, eu acho que ele teve a intenção de parar a bola, interceptar a bola, e não tem outra alternativa para o árbitro marcar o pênalti a favor do ABC! 29 minutos! O árbitro vai autorizar! Cobrança autorizada! Ednei na bola! Partiu Ednei para a cobrança! Gol! Do ABC! Ednei, de pênalti, faz o terceiro gol do time da casa, cobrança com categoria, goleiro de um lado, bola de outro, não há o que discutir! Ednei, 3 para o ABC, 2 para o América Mineiro, e anima de vez a torcida! Está aí a comemoração dos jogadores do banco de reservas! E vibra a torcida do ABC no frasqueirão! Está de longe, mas vem pancada por aí! Ednei na bola! Cobrança autorizada! Partiu Ednei, a bola perigosa! Gol! Opa, 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 o árbitro não deu o gol, e a torcida fica na bronca, uma jogada muito polêmica! Jogada polêmica, a bola bateu na trave, e está livre o Bismarck! Ele contra o João Ricardo, driblou o goleiro, vai pintar o quarto gol! Gol do ABC! Bismarck faz o quarto gol! E encaminha a primeira vitória dentro de casa, na Série B! Está aí o baixinho do Bismarck, ele entrou livre! Ele e o João Ricardo, mostrou categoria, deu um drible de corpo, mandou para a rede! Agora o ABC tem 4, 4 para o ABC! 2 para o América Mineiro, Marcelo Cavalcante, a torcida está criando aquela expectativa! Parece que vai sair a primeira vitória tão desejada dentro de casa!